Que ainda não caiu a ficha mesmo que eu passei. É uma das melhores sensações que eu já tive. Uma sensação inexplicável. Não tenho o que dizer, é sensacional. É especial. E agora eu sou uma universitária. Desde muito cedo eu decidi que eu queria a Ita. Era um sonho que eu tive e foi crescendo e ficando mais forte. Chegar aqui e ver que esses três anos de cursinho valeram a pena, que foi assim, o que eu realmente queria, que era um sonho, assim, é uma sensação inexplicável. E hoje eu vejo que valeu muito a pena ter me esforçado esses dois anos, ter abdicado de muita coisa. Estudar para o Ita, ter gastado todos os anos que eu fiquei estudando, valeram a pena demais. O principal diferencial do Poliedro foram os professores. A equipe de português foi que me ajudou muito, foi minha maior nota no Ita. Nenhum outro lugar que eu tenha visto ou ouvido falar tem a experiência que os professores têm aqui. Eles estão sempre canalizando o seu esforço para que você não perca tempo com preparações desnecessárias. É uma equipe extremamente preparada para garantir a realização do seu sonho. Não basta só você estudar. Você estudar, você consegue estudar em casa, você consegue estudar em qualquer cursinho. Mas você ter o apoio, você poder contar com professores que estão torcendo por você, poder contar com a orientação que te dão suporte. E aqui em São José dos Campos é um alojamento também, que é um ambiente muito bom. Tem sempre alguém estudando para te ajudar. O que eu tenho a dizer é que se esforce muito, que no fim vai valer a pena. É uma felicidade, assim, absurda. É muito bom poder contar para a família, poder contar para os amigos, falar assim, cara, eu passei. Tudo que você sempre quis, tudo num toque de telefone, numa simples frase, você foi aprovado no Ita. É uma das melhores sensações do mundo e com certeza um dos melhores dias que alguém pode ter em sua vida. Tchau.